Ok, estamos ao vivo, e a cores. E não terminamos. Então vamos aqui a alguns exemplos básicos para a gente entender a diferença de definição para declaração. CD, Dropbox, Gits. Cnpk, FUP. CD, Modus. Ok. D-Mem.C. Ui, estou destreinado. Então vamos lá. O que é que vocês conhecem? Normalmente quando a gente quer começar o nosso código, a gente faz algo desse tipo aqui, né? Então vamos separar aqui o que é declaração e o que é definição. Include stdio.h. Quando você faz isso daqui, int a, você está declarando que existe a variável a. A variável a existe. E ela, nesse caso, já está sendo inicializada com o valor. Qual é o valor que ela está sendo inicializada? Lixo. Tudo bem? Tem uma outra forma de você inicializar já passando um valor para ela, que é o quê? 0, 1, 2, 3, 4. Se eu só quero dizer que uma variável existe, mas que eu não vou utilizá-la agora, a gente utiliza a palavra externe. Externe int a. Mas com esse comando eu estou dizendo, olha, a variável a existe, é um inteiro, mas não sou eu quem crio, quem vou criar. É estranho esse conceito? É, né? Exato. É, porque quando você está trabalhando, essa é a diversão de trabalhar com módulos. Quando você está trabalhando com módulos, um módulo se comunica com os outros. Por exemplo, agora vai ficar um pouquinho mais fácil. Vocês já fizeram a função, né? Int soma, int a, int b. Não já fizeram a função? Como é que essa função funciona? Returne a mais b. Tudo bem? Só que você pode levar essa função lá para baixo. Você já viu isso? Você pode pegar essa função, você coloca essa função aqui embaixo, o que é que você precisa colocar lá em cima? O protótipo. Isso daqui é a mesma coisa. Isso daqui é a declaração da função. O que é que essa linha diz? A função soma existe, mas não sou eu que estou, não sou eu, não sou eu linha 6, que estou dizendo como é que ela funciona. Não é o que a linha 6 está dizendo? É. A função 6 diz, a linha 6 diz. A função soma existe. Ela recebe dois inteiros e retorna um inteiro. Mas é a linha 6 que está definindo, dizendo como é que ela funciona? Não. Depois ele vai aprender como é que a função soma funciona. Por enquanto, importa para mim que eu sou capaz de fazer isso. Inti C recebe soma de 5 com 6. Como é que o compilador sabe na linha 11 que isso daqui é válido? Porque foi declarado aqui em cima. E ele sabe que recebe dois inteiros e retorna um inteiro. Nesse momento, quando ele está fazendo o parse, quando ele está lendo e interpretando, na linha 11, ele precisa entender como é que soma funciona? O que é que soma faz? Na linha 11, antes de chegar na linha 15, estou falando. Na 11 ele vai para 6. Antes, eu não estou falando na hora de executar. Eu estou falando na hora que o compilador está entendendo se o teu código está escrito corretamente ou não está escrito corretamente. Ok? Está escrito em cima. É. Aqui, para ele, só importa saber que soma recebe um inteiro, do outro inteiro e retorna um inteiro, que vai ser salvo em C. Aqui na linha 11, ele não precisa saber como é que soma funciona. Soma não precisa estar definido. Por isso que soma pode ser definido só aqui embaixo. Então, aqui em cima eu fiz a declaração da função e aqui embaixo eu fiz a definição. Declarar. Ela existe. Definir como é que ela existe. Tanto que a declaração pode ser feita várias vezes. Será que se eu fizer isso aqui várias vezes vai dar problema? Não, porque eu acabei de dizer o que para vocês? A mesma coisa pode ser declarada várias vezes, mas só pode ser definida uma vez. A mesma coisa eu posso fazer com A. Existe A, existe A, existe A, existe A, existe A, existe A. Aí bem aqui eu posso fazer int A, recebe 5. Porcento de, porcento de, A e C. O que é que vocês imaginam que vai aparecer? O que é que vocês imaginam que vai aparecer? É. Make me. 5 e 11. Era o que a gente esperava que saísse, 5 e 11. Deu certo? 5 é o A e 11 é o C. O que acontece se eu tentar fazer soma de novo? Retorne A menos B. O que será que ele vai reclamar? Olha, soma está sendo redefinida. Ela já foi definida nessa outra linha. Pode ser declarada várias vezes, mas só pode ser definida uma única vez. É isso? Não. Em C, não. Tudo bem? Definir é dizer qual é o valor dela, o que é que ela faz, como é que ela funciona. Mesma coisa funciona para Structures. Então, eu posso aqui criar uma pessoa. pessoa, 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 Davi. Davi vai ter nome, Davi, idade 34. Então, eu posso vir aqui e dar um printf, 100s, por cento d. Aí, aqui, eu acesso Davi, ponto, nome, Davi, ponto, idade. Foi isso que a gente aprendeu? Struct. Para o quê? Não lembre de Struct. Tá. Struct é um tipo que você cria. Está aqui, ó. Criei o tipo de pessoa. Tipo de pessoa é um saco. Dentro desse saco, eu tenho um nome. E dentro desse saco, eu tenho uma idade. Ele só funciona como um saco. Então, quando eu estou criando uma pessoa, na verdade, eu estou criando um saco em que eu posso guardar um nome e uma idade. O que a gente chama de construção inline, né? Construção na mesma linha, eu tenho que passar os argumentos na ordem. Então, o primeiro argumento da Struct é o nome. Então, ele vai copiar isso daqui para dentro do nome. E o segundo argumento é a idade. Ele vai copiar isso daqui para dentro da idade. Se ele é um saco, ele guarda coisas. Para que eu consiga operar com elas, eu tenho que tirar de dentro do saco. E eu tiro de dentro do saco e coloco nesse ponto. Davi, ponto, nome. Eu acesso o nome. Davi, ponto, idade. Eu acesso a idade. Qual é o tamanho da Struct à pessoa? Cada chara ocupa um byte de memória e cada int ocupa quatro bytes de memória. Cinquenta e quatro. Cada byte ocupa... Cada chara ocupa um byte. Eu tenho cinquenta charas. Eu tenho cinquenta bytes. E aqui eu tenho um int. Eu tenho quatro bytes. Então, na memória, a Struct à pessoa, ela começa cinquenta bytes representando os caracteres e a idade representando um inteiro, né? Salvei. Tudo bem? Isso daqui também é declaração. Então, eu posso fazer isso? É declaração. Isso e isso. Valeu, meu Deus. Eu já tinha... Acho que é uma coisa do C. C mais e mais não tem isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver se isso não é certo. Então, aqui é Struct à pessoa. Ficou faltando o quê? Redefinição da pessoa. Limitações do C. Deixa eu ver. Ué. Se eu não me lembrar, Alisson. Se eu não me lembrar, se eu não me lembrar, se eu não me lembrar, se eu não me lembrar desse, eu tenho que usar o type 10 embaixo. Se você definir isso na cima, eu me dar uma prova. Tá ligado? Hum, 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 hum. Tá ligado diferente. Tô na dúvida agora. Por que que isso tá dando problema? Redefinição da Struct pessoa. É, paciência. Vou tentar descobrir isso depois. Vou perder tempo agora, não. Tento descobrir por que que tá dando problema. Ok. Então, temos as declarações e as definições. Quando a gente quer separar em módulos, a gente normalmente divide em duas partes. Por exemplo, vamos fazer de conta que a nossa pessoa, nossa pessoa, o nosso bonequinho, a gente vai ter uma biblioteca bib.h e bib.c. Ok? Então, o nosso módulo, ele normalmente é composto de três partes. Duas partes, né? O bib.c e o bib.h. No ponto H, eu vou colocar as declarações. Normalmente, os nomes de funções e as variáveis globais. Por exemplo, se você quer uma variável global que se chama... Hã? É, no ponto H. Então, declarações. Então, aqui vão as declarações. Se a gente quer fazer a compilação em módulo direitinho. Então, aqui eu poderia ter uma externe, global, máximo. Desculpa. Estou confundindo as linguagens tudo e na minha cabeça. Externe int max. Então, existe uma variável máxima, que vai ser global, que vai ser criada aqui no ponto C. Porque aqui a gente tem só a declaração. Aqui no ponto C, eu vou fazer max recebe 100. 100. Ai, caramba. Int max recebe 100. Então, aqui eu estou colocando a declaração. E no ponto C, eu vou colocar o quê? Desculpa. A definição. Então, declaração, definição. Tudo bem? Cada módulo, ele é independente. Então, se você der um printf aqui, você vai ter que dar o incluído do STDIO. Cada módulo é independente. Ele precisa incluir tudo que ele precisa para ele mesmo. Então, por exemplo, se na nossa biblioteca nós temos uma função soma. Int soma. Int a, int b. Aqui nós temos a declaração. Então, onde é que vai a definição? O ponto C. Então, a gente teria que a nossa soma retorna a mais V. Tudo bem? Definições no canto. Declarações no outro. Vamos ver como é que isso daqui funciona na main. Então, na main, eu vou incluir os pontos H. Include. Agora, entre aspas duplas, que significa uma biblioteca local. Bibi.h. Você sabe o que é que o include vai fazer? Vai lá no ponto H, vai copiar e vai colar. É só isso que ele vai fazer. É só isso que o include faz. É um copiar e colar. Bem burro mesmo. Então, na hora que você faz essa linhazinha aqui, ele vem bem aqui, seleciona isso e vai colar bem aqui. Copiar, colar. Copiar, colar. Copiar, colar. Então, na hora que o pré-compilador processar esses includes, ele vai pegar esses códigos e ele vai jogar bem aqui. Então, com esses códigos, o que é que eu tenho? Vai existir uma função soma e vai existir uma variável máximo, que é o inteiro. Só que quem é que vai criar essas variáveis e essa função? O ponto C. Então, vamos ver em pedaços. Já que eu tenho a variável máximo, que é a inteira, eu posso dar um printf nela. Por cento de barra n máximo. E aí eu posso imprimir também o C, que é a soma por cento de por cento de o máximo. O ponto C e o ponto H são conectados só pelo nome? Não. O ponto C e o ponto H é uma definição conceitual. Ok? Eu poderia dar um include do ponto C. Funciona numa boa. Bibi.c. O que é que vai acontecer quando der esse include? Ele vai pegar esse código e vai copiar bem aqui. Meu código vai funcionar? Ó. Copiei isso daqui. Copiei isso daqui. Aqui está só as declarações e aqui as definições. Só defini uma única vez. Ó. Vamos lá. Eu posso fazer isso daqui de novo? Include bib.h. Posso fazer a declaração de novo? Posso. Porque a declaração pode ser feita múltiplas vezes. Deixa eu salvar aqui. Deixa eu lembrar de salvar tudo. Tudo bem? Mas eu posso fazer o bib.c duas vezes. Include bib.c. Se eu tentar fazer isso, o que é que ele vai dizer? Você está redefinindo as coisas. Então, só posso fazer o ponto H, o ponto C uma única vez. Mas funciona. Ó. Make main. Está vendo? De onde é que veio esse 100? O máximo. Que eu copiei. Está vendo? Aqui, na hora que eu dou include. E que eu colei bem aqui. Copiei e colei. Mas, professor, e se não for assim? Se eu tiver um programa que eu tiver... E eu vou ter que usar essas informações em vários lugares. Aí, a gente não inclui o ponto C e deixa para ser incluído na etapa de lincagem. E aí, a gente vai ver a lincagem funcionando. Tirei ele daqui. Vou com... Só o ponto H. Só o ponto H. É assim que a gente faz quando o projeto vai ficando grande. Aí, o ponto H já sabe executar o ponto C. Não, 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 não. O ponto H, ele serve para me dar a informação suficiente que eu preciso para verificar se o módulo está correto. O módulo não executa, nesse caso. O main pode executar sem o bib.c? Não, não pode. Então, se eu tentar dar um make main, ele vai dizer Ei, não encontrei máximo e não sei cadê soma. Olha, você tentou compilar o main para gerar uma executável. Você consegue só a partir do main gerar uma executável? Não, porque o main precisa de outro módulo. Tudo bem? Então, eu vou compilar em etapas. Depois, eu ensino a fazer de um golpe só. Não, fazer logo de um golpe só, tá? Para fazer de um golpe só, você precisa passar todos os módulos de uma vez. Por exemplo, gcc-wall, quais são os meus códigos fontes? Main.c e o outro é bib.c, para gerar o main. Antigamente, a gente só precisava... Ui, eu estou com o dedo ruim hoje. Antigamente, eu só precisava do main, de um código, não era isso? Agora, ele vai dizer, olha, você não pode fazer isso. Você não tem nem soma, nem máximo. Então, eu preciso dos dois para poder gerar o meu código objeto. Vamos ver os módulos separadinhos, tá certo? Se eu não quisesse gerar o executável, mas se eu quisesse gerar só o módulo, eu poderia fazer aqui um menos g, que é a mesma coisa. Verifique se o módulo da main está correto. É menos g? Já, já eu mostro como é que a gente usa o makefile. gcc, menos g, main.c, menos uol. Para mim, tanto fazia. C... Então, eu gosto muito. Tão ruim, quando a gente vai ficando velho e não lembro mais das coisas. Ah tá, eu tô confundindo GCC com G++. Meu Deus, quando isso acontece. Ai não, menos G é para o debug. O que é que gera o módulo, meu Deus do céu? Qual é a letrinha? Menos G é para o debug, menos O é para o objeto. Menos C. Ah tá, menos C. Menos C compilou os códigos de objeto. Tudo bem. De novo. G, C, C, Menos C, Men.C. Olha quem é que ele gerou. É o código objeto do Men. Ok? Ele disse, olha, esse módulo não tem nenhum erro de sintaxe. Ele tá todo redondinho, todo bonitinho. A parte dele tá correta. E aí eu posso gerar também o módulo de quem? Do B, 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 C. Quem é que ele vai gerar? B, 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 O. Então, esse é o código objeto do módulo B, 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 e esse é o código objeto do módulo Men. Agora eu vou pegar só os dois códigos objeto e linkar, e pendurar um no outro. Seria o gcc main.o Bib.o Qual é a vantagem da programação em módulos? Quando você tem um programa grande Que envolve muita coisa Que envolve gráfico Que envolve bibliotecas Toda vez que você tem que recompilar Seria uma desgraça ter que recompilar todos os módulos Porque as vezes você só alterou um deles Então o make, a IDE E separar assim módulos Permite que você só recompile o módulo que foi alterado Ao invés de ter que compilar E refazer o teu programa todinho Tá certo? Então vamos direitinho, devagar Pra gente entender no passo a passo E depois eu tento simplificar Então um módulo Ele é aquilo que eu preciso Pra saber que o negócio funciona Não necessariamente é o programa todo Nesse caso aqui eu tenho Um módulo que é o main E outro módulo que é o bib São os pontos C Cada ponto C vai ser um módulo Pro bib O que é que ele precisa? De nada, né? Só dele mesmo Os pontos H Eles não são compilados Como é que o ponto H Entra dentro do código? Através de que comando? Do include Então o meu include Pega o meu ponto H E colo em determinado local Então por exemplo É uma coisa muito comum Todo começo de ponto C Eu fazer o include Do ponto H Não é o ponto H do bib Que define a biblioteca? Ok? Mas se eu tivesse várias funções E eu não quisesse Ter que me preocupar Com colocar embaixo Em cima e tal Exato Então se tivesse estrutura Eu já poderia fazer assim Então aqui tem o bib.h O bib.c E o main.c Na versão compacta Basta eu passar Os dois pontos C Dentro do mesmo Comando de compilação E ele já vai gerar o executável Tipo Gcc Bib.c Main.c Menos o main Ele já vai pegar Todos os pontos C Já vai fazer automaticamente Gera os códigos objeto Linka os códigos objeto Gera o executável Ok? Como é que isso daqui Poderia Funcionar junto com o makefile? Está vendo aqui O teu makefile? De uma forma bem simplificada Ups, ups, ups Eu poderia ter um comandozinho Ó Compilar tudo Como é que eu vou compilar tudo? Eu vou fazer Gcc Passar as flags de compilação E aí quem são os meus códigos fontes Main.c Bib.c Menos o main Então ele vai pegar E toda vez que eu digitar o make agora Make sem nada Ele vai procurar o primeiro alvo Que no caso é o all E ele já vai executar esse código Então se eu der o make Ele vai executar o primeiro alvo Se eu der o make all Aí ele vai executar o all Que é esse comandozinho aqui Então Se eu não Hum? O primeiro alvo Que no caso aqui só tem esse Por exemplo Um alvo bem comum do make É o clean Limpar Então o que é que eu poderia limpar? Poderia apagar Menos rf O main.o O bib.o E o main Apagar sem reclamar Ok? Vocês estão vendo que a gente tem aqui O .o O .o E o main Então se eu der o make Sem nada Ele vai executar qual? O primeiro Se eu quero que ele execute o segundo Eu vou dar o make Clean E o que é que ele vai fazer? Apagar todos Executar aquele comandozinho ali Remover Eu escolho o comando Ou se eu falava de avaliação Não Eu posso escolher o comando Então Exato Make happy Eco Hoje Será Um grande dia Ok? Então se você colocar Make happy Hoje será um grande dia É como se fosse um Print no terminal Estou tentando lembrar como é que eu faço Para Me livrar aqui Pronto Make happy Isso aqui quer dizer Execute o comando Mas não mostra ele na tela Ok? Então se eu der um make Ele vai gerar o executável Utilizando Essa linhazinha Se eu der um make clean Ele vai limpar É Esse cifrãozinho aqui Esse dólar Ele serve para usar alguma variável Que eu já defini Então por exemplo Quando você está no Windows Você normalmente tem que fazer isso CC é igual a GCC Então O comandozinho padrão Seria Esse Então se eu der um make Se eu der um make Ele vai pegar o primeiro na ordem O primeiro alvo na ordem Ou seja O mais em cima Como o all é o primeiro Ele vai executar O all Primeiro alvo na ordem Eu poderia ter vários comandos Tudo bem? Ok? Eu posso ter vários comandos E não apenas um Se eu quisesse ter Gerar todos os códigos objeto Eu poderia fazer assim Não faz sentido para vocês Porque vocês fazem programas pequenos Menos C Main.c Então esse daqui vai gerar o BIM.c Esse daqui vai gerar o Main.o Esse daqui vai gerar o BIM.o E esse daqui vai Pegar os dois pontos Os para gerar o main Olha os pontos Os que ele gerou aqui BIM.o E o main.o É Existem Existem várias Automatizações Eu estou mostrando só o Grosseiro Está certo? Quando você está com a IDE Você tem várias Automatizações Com projeto Com make file mesmo Você tem várias Automatizações Mas para simplificar Se você vai trabalhar Com modus Basta você utilizar Esse daqui Passa todos os Todos os Todos os C Todos os fontes Menos O Que menos O É para gerar o Objeto Executável Menos C É para gerar o Código Objeto Aqui é para gerar Executável Menos O Menos C Vai gerar O código Em linguagem De máquina Não necessariamente Executável Vai pegar aquele Módulo Em código Fonte E vai transformar Ele em linguagem De máquina Vai pegar esse outro Em código Fonte Transformar Linguagem De máquina Não é binário 011 É próprio Da arquitetura Ele está sendo gerado Quando você faz isso Só que ele está sendo gerado De forma temporária Agora imagina Que você tem Por exemplo Não sei se vocês já tiveram Que compilar Um programa Entendeu Ou um módulo Alguma coisa do kernel Ou um programa Mesmo que você baixa Pelo Linux Ele é composto De muitos e muitos E muitos módulos Às vezes você leva 5, 10 minutos Para compilar uma coisa Ok? Quando é um programa Realmente muito grande Então O make Ele trabalha De uma forma inteligente Ele percebe O que é que foi alterado Se ele altera Ele recompila Só a parte Que tem que recompilar Então se você tem 20 módulos Mas só mexeu em um Na hora que você Roda o teu projeto De novo Ele só vai Recompilar esse um E linkar todo mundo É Linkar é fácil Linkar ele só faz Costurar eles Ok? Se você não tivesse Essa automatização Se o teu comando Fosse só esse Então todas as vezes Você teria que recompilar Os 20 módulos Ok? Tem algumas formas De fazer Mas vamos Vamos pular elas agora Certo? O importante Para a gente É entender Como é que a gente Se organiza Em módulos E como é que eu poderia Por exemplo Executá-los Vamos para uma outra Coisinha interessante Aqui Normalmente regra No ponto H A gente definir Códigos de guarda Que é para evitar Que esse mesmo ponto H De forma desnecessária Tenha um include recursivo Está vendo isso daqui? Você pode ter ele várias vezes Não pode? Mas será que Dash? Não Não faz diferença Que nem o STDIO O STDIO é gigante Se você colocar O STDIO Que inclui alguém Que inclui o STDIO Que inclui alguém E aí você vai ter um loop Dentro desses includes Para evitar esse loop De includes A gente usa uma coisinha Chamada Códigos de guarda Que vocês vão encontrar Comumente Como isso daqui Se Não Foi definido B.B.H Aqui eu estou usando o B.B. Porque B.B. é o nome do projeto Está certo? Se ninguém definiu B.B.H Porque o nome da biblioteca é B.B. Se fosse Tem que ser no ponto H E aí eu vou explicar O que ele faz Se você não definiu B.B.H Então Defina B.B.H E aqui você coloca um End.ish Então bora lá Primeira vez Que isso daqui Vai ser executado Primeira vez Que ele está passando Pelo pré-compilador B.B.H Já existe? Não Ainda não Então CRI Agora ele existe? Existe Incluir o código Voltou para a main Aí ele vai rodar isso de novo Tudo bem? B.B.H Já existe? Já Então ele não entra mais aqui Isso é o que a gente chama De código de guarda Evita Tanto que você Faça sem necessidade Múltiplas cópias Do mesmo ponto H Como Evite É Evite o loop Tipo Professores Precisa de Alunos E alunos Precisa de professores Aí professores Inclui alunos E alunos Faz o que? Inclui professores E professores Inclui alunos E alunos Inclui professores Então você faz o seguinte Chegou aí professores Professores está definido Não Define professores Inclui aluno Aluno já está definido Não Define aluno Inclui professor Professor já está definido Tá Então ele quebra E aí evita de ficar no loop infinito Todo mundo Incluindo Um ao outro Tudo bem? Em alguns compiladores Você poderia ter o Pragma É Endif Pragma once Que significa que é a mesma coisa De incluo uma vez só Mas isso eu acho que só funciona Para o linux Esse comandozinho C Pragma É Se o seu compilador Se você estiver no linux Nem sei se o linux ele tem Pragma once Ah No windows também tem Então você não precisa ficar fazendo isso daqui Ifdef Define E endif Basta você colocar Essa linhazinha lá no começo do código Que diz Só inclua esse arquivo Uma única vez É a mesma coisa Que esse joguinho De Diretivas Código de guarda É a mesma coisa Que esses códigos de guarda fazem Ou isso Ou isso Só precisa de um dos dois Certo? Então É a mesma coisa do Ifdef E finidef Então o pragma once Garante que esse arquivo Só vai ser incluído uma vez Tem várias coisas legais No GCC G++ Ok Então Finalizamos O que a gente precisava saber De programação modular Era isso O resto é prática Vamos ver aqui O exemplo Deixa eu ver aqui É Struct Type Def Struct Int X Int Y Par Vai dar problema Se eu fizer isso Não Por algum motivo Aqui ele aceitou Dentro do ponto H Olha que o ponto H Está sendo incluído Aqui E está sendo incluído Aqui Então o ponto H Está indo nos dois módulos Está vendo? Esse ponto H Ele está indo Tanto nesse módulo Quanto Nesse módulo E por algum motivo Aqui ele não Deu conflito Dizendo que eu estou Redefinindo a mesma coisa Duas vezes Acho que ele não pode Entrar duas vezes No mesmo módulo Talvez Estranho Duas vezes No mesmo módulo Não pode Mas em módulos Diferentes Ele aceita Estranho Tenho que estudar mais Tudo bem pessoal Então de programação Modular Era isso Depois vocês tentem Fazer em casa E existem Simplificações Para isso daqui Para você não ter que Ficar fazendo isso O tempo todo Uma das simplificações Que eles chamam É de Bibliotecas Read only Reader only Bibliotecas Que são somente O cabeçalho Então como é que elas Funcionariam? Está vendo aqui Esse ponto C? Está vendo aqui Esse ponto C? A gente vai tirar Ele daqui Eu vou colocar Num projeto A parte Para não Baldear Tá? Copy Bibliotecas 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 Vamos entender aqui a diferença, pessoal. A gente está vendo que, no biblioteco normal, a gente tem o ponto C e o ponto H. No ponto H vem quem? Declarações. Declarar. Definir é dizer como funciona. E no ponto C as definições. Qual é o problema? Se eu dou duas vezes e inclui no ponto C, ele vai estar carregando a definição duas vezes. Então, para evitar que isso aconteça, todo ponto C vai num módulo diferente. Ele vai ser compilado separado. Então, o meu GCC é que vai ter o trabalho de fazer as compilações separadas e incluir os elementos. Tem outro formato de biblioteca que a gente chama de biblioteca que é somente o cabeçalho. Como é que a gente faz? Está vendo aqui esse ponto C? Ele vai sair daqui. E eu vou apagar ele. E aqui no B, está vindo aqui o B.H? Eu vou lá para o finalzinho dele. Eu vou colocar ele aqui. Só que eu preciso fazer algo para garantir que esse carinha aqui só vai ser incluído uma única vez no meu programa. Está vendo ele aqui? Se eu tiver, por exemplo, um outro módulo qualquer... Vou fazer aqui um... Mod.h Mod.c Eu quero que esse carinha só seja incluído uma única vez. Então, eu vou fazer assim. Se foi definido que eu quero a biblioteca toda, ele vai entrar aqui. Entende? Não, é uma palavra qualquer, como o B.B.H é. Uma palavra qualquer. Então, vamos ver a marmota aqui como é engraçada. O que acontece se eu der o include de B.H? O que é que ele vai incluir? A parte de cima e a de baixo? Ou só a de cima? Só a de cima e só a primeira vez. Não. Aqui, ó. A segunda vez em cima. Vamos lá. Para entrar aqui embaixo, quem é que ele tem que definir? B.B.Full. Alguém aqui está definindo B.B.Full? Não, né? Então, se eu der só esse include normal do B.B.H, ele vai incluir só essa primeira parte. Sim ou não? Ok. Se eu der esse comando de novo, ele vai incluir o quê? Ele vai incluir a primeira parte? Não, porque a primeira parte tem o código de guarda ali, né? Como é que eu faço para ele incluir a implementação? Eu preciso definir uma palavra mágica para poder a implementação entrar aqui. Qual é a palavra mágica? Então, se eu definir que eu quero a biblioteca inteira, na hora que eu der o include, quem é que vai ser puxado nesse include? Só a implementação. Então, eu não preciso daquele só include? Não. Na verdade, eu só preciso desse, né? Esse daqui já puxaria a primeira, e como eu defini isso daqui, e a segunda parte. Qual é a vantagem? Se eu tenho vários módulos, no módulo principal, eu mando incluir as implementações. E nos outros módulos, eu incluo só as declarações. Ó, então, nesse módulo ponto C, eu faço só isso. E ele vai incluir só o quê? Só as declarações. Porque, para incluir as definições, eu teria que colocar essa palavrinha mágica aqui. Foi muito estranho? Não, bimifu é uma palavra mágica que eu inventei. Poderia ser... Parangarico, tirimiruara. Pode, pode, poderia ser isso daqui. Tudo bem? Eu tenho uma palavra mágica que funciona como se fosse uma variável global. Um define, ele é uma variável para o pré-compilador. Então, toda vez que eu faço um define, um... Andeph. Andeph significa apague essa variável. Está vendo aqui, ó? Andeph significa cria essa variável. Andeph significa apague essa variável. If def significa... Ei, essa variável existe? Ah, beleza. Então, a gente vai com a outra. Quando definir essa variável. If ndef... If ndef... É entre se essa variável não existir. Então, isso daqui são comandos para o pré-compilador. Então, olha o que a gente está dizendo aqui, ó. No bib.h. Ó. Entre nesse bloco de código se bib.h não for definido. Como é a primeira vez que ele está sendo executado, bib.h não foi definido. Aí, ele entra. Aí, assim que ele entra, o que ele faz com a garantia que não vai... Inclui de novo. Ele define logo de cara. Aí, ele define. Inclui. E aí, termina esse endif desse carinha bem aqui. E aí, ele pergunta. Alguém criou a variável biblioteca completa? Não. Como ninguém criou a variável biblioteca completa, eu não entro no if. Nesse caso aqui, se eu criar a variável, o que ele vai fazer? Aí, ele vai entrar no if e vai incluir a implementação. Então, eu tenho como deixar num arquivo só. Não precisar ficar... Não precisar ficar compilando todo mundo no GCC. Colocando vários módulos no GCC. Por exemplo, quando vocês... Você tem considerado o bibliotecário? Você faz e faz... Não. Não. Mas existem várias bibliotecas que fazem isso. Ok? Bibliotecas que eles chamam de... É o modelo de biblioteca que se chama biblioteca read-only. É para evitar que a pessoa tenha que compilar a biblioteca ou instalar a versão compilada da biblioteca. Ele já te dá a biblioteca toda. Declarações e implementações no modo separado. Por exemplo, vocês utilizaram isso quando vocês utilizaram a bibliotecazinha de desenho. Você lembra daquela bibliotecazinha de fazer os desenhos? Dos bonequinhos? xpaint.h Se não tivesse sido definido xpaint, então... Defina o xpaint. Começar a usar a biblioteca. Aí tem aqui... Ó, aí aqui é uma biblioteca de carregar e escrever em png. Se não tivesse sido definido png, defina o png. Então está tudo numa biblioteca só. Olha aqui o tanto de define e indif que ele vai usando. Tá, babá. Deixa eu baixar isso aqui, ó. Não, mas daqui eu peguei do cara. Não, eu fiz, mas a parte de png... A parte do png eu copiei do cara. Eu usei a biblioteca, o read only que ele oferece. Ele tem uma biblioteca read only. Eu peguei a biblioteca dele e incorporei dentro da minha. Entendeu? Mas, por exemplo... Tem uns controlezinhos para evitar a inclusão múltipla. Estranha essas coisas aí? Alguém tem coisas ali? Não. Isso daqui é a fonte que é utilizada para escrever. A fonte, o TTF. Aí eu preciso de uma biblioteca que pega o TTF e sabe decotificar aquilo nos... No que eles chamam de Glyphs, né? Glyphs? Esqueci o nome que a gente usa. Renderizar o TTF. Então, eu precisei de uma biblioteca para poder escrever em png e uma biblioteca para renderizar o TTF. Eu não fiz as bibliotecas. Aí eu peguei o TTF e passei num código que gera o binário. Eu só fiz copiar o binário aqui. Entendeu? Para evitar que a implementação... Aqui são as implementações, tá vendo? Para evitar que a implementação vá várias vezes, tem aquele joguinho de... Se não tiver incluído, full e blá blá blá. Se eu quiser só a biblioteca, é outra forma de fazer, né? Ele utiliza um H-Only ou então um X-Fool. Tem todos esses joguinhos de Define para poder fazer as bibliotecas. Tudo bem? Então... Vocês não têm computador, né? Para testar. Então, vamos testar só esse daqui que a gente acabou de fazer. Então, eu quero... Vou fazer outro módulo aqui para a gente ver se a gente incluir nos dois vai dar problema. Include bib.h. Vou fazer nada aqui. Hã? Ó, vamos aqui, ó. Vamos fazer umas coisas assim, ó. Vamos fazer aqui um negócio legal. Ah, blá 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 blá. Int x recebe... 50. Ok? Então, olha aqui. O que acontece... Mod.c... Eu vou fazer aqui o mod.h. No meu mod.h, eu vou declarar um externe int x. Então, vamos lá. De bib.h, eu sei que eu tenho o máximo, correto? De mod.h, eu tenho quem? O x. Então, se a partir da main eu der o include de mod.h, Quem é que eu vou poder escrever aqui? Por cento de... O x. O x vai vir de onde? De mod. Mas, por enquanto, a main não sabe o valor de x. Ela sabe simplesmente que x vai existir. Em que momento ele vai existir? Quando o compilador fizer o quê? Juntar. Que a gente chama esse processo de quê? Linkar. Quando o compilador linkar os códigos do objeto, Aí esse x vai vir de algum lugar, de algum modo. Tudo bem? É. Ele linka, por exemplo, aqui ele já vai fazer tudo isso, né? gcc main.c mod.c menos o main. Então, bora lá. No mod.c eu incluo o bbh. Mas, ele vai incluir a biblioteca declaração e definição ou só declaração? Ele vai incluir declaração e definição ou só declaração? Só declaração. Porque, para incluir a definição, eu tenho que colocar essa palavra mágica, né? O main vai incluir a declaração e vai incluir a definição. Então, bora testar aqui. Menos. Igual. Ok. 10,1,50. O que acontece se eu, aqui no meu mod.c, fizer um define bbh. O que vocês acham que ele vai dizer? Exato. Ei, filho. Você está definindo a mesma coisa duas vezes. Você está definindo o máximo no módulo e o máximo no outro. O máximo você está definindo nos dois módulos. Um porque está puxando daqui. Na hora do include, ele carregou isso. E o outro porque está puxando daqui. Na hora do include, ele carregou esse carinha também. Tudo bem? Então, aqui a gente tem duas formas de fazer a biblioteca. A única vantagem desse modelo aqui é que você não precisa... Você pode deixar os dois num só arquivo e você não precisa passar aqui no processo de compilar. Se eu quisesse transformar as duas como read-only, só para a gente ver... Aqui nesse módulo .c... No módulo .h, falta eu colocar o quê? If ndef mod h, define mod h e aqui end if. Se eu quisesse colocar como... If ndef mod full, aí eu botaria o conteúdo. Agora nem preciso mais desse cara, né? Basta eu puxar as duas aqui também. Tudo bem? Tudo bem? É porque quando eu não passei o "-o", "-o", aí ele criou o a.out, que é o padrão. Ele cria no nome que eu coloquei. Ou então quando eu uso o make, né? MakeMain. MakeMain. Ok. Dívidas e dúvidas. Como é que vocês estão no Moodle? Largar. Hã? Largar o Moodle. Largar o Moodle? E a biblioteca gráfica conseguiu fazer alguma coisa de investida? Eu também. Qualquer pessoa no lado a gente começou, a gente estava funcionando o Moodle no lado do Moodle. Não entendi. Não entendi. Onde? Com o Ubuntu dentro do Windows. Com o Ubuntu dentro do Windows? Por que não funciona assim? Não, mas ele está dizendo que é o Ubuntu do Windows 10? É, não é assim que instala as coisas, não. É diferente. Não sei. É, na máquina virtual. É, na máquina virtual. É, na máquina virtual. É, porque ela não vai chamar lá. Não tem como chamar as coisas quando eu quero. É, na máquina virtual funciona de boa. Melhor mesmo é vocês fazerem um backup. Diferente do nosso amigo que formatou a máquina do computador, né? Fazer o backup e fazer o dual boot. Melhor coisa da vida de vocês. Para quem quer trabalhar com desenvolvimento, por uma hora ou outra vocês vão ter que ir por o Windows. Porque é muito chato o Windows. Não, 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 não. Você pode particionar o teu computador, ok? Pelo próprio Windows. Tem uma ferramenta de particionamento no Windows. E aí você cria uma partição. Se você só tem uma partição bem grande, você diminui. Cria uma partição só para poder guardar os dados, ok? Ou então diminui e cria a partição de dados e deixa uma partiçãozinha para o Linux. E aí instala o Ubuntu lá e funcionou. O meu Windows está no SSD. Certo. Só que aí eu quero botar também o Ubuntu. E aí os dois sistemas operacionais vão se aplicar com o meu computador. Normal. Vamos ver tudo. Vamos ver tudo. A questão é só que em algumas máquinas tem uma frescura de boot protegido que tem que mexer nas coronavírus. Que é a única coisa chata. Entendeu? Então, se tentar instalar de boa, sucesso. Se não, tem que ir lá no... Por exemplo, em uma das máquinas dos meninos tinha que mudar o boot para a Legacy. E aí quando mudava para a Legacy não achava mais o Windows. Entendeu? Tem umas coisas chatinhas que o cara tem que fazer quando tiver com paciência. Tá? Querem que eu faça alguma coisa? Tire alguma dúvida? Resolver algum exercício? Agora é a hora. Pronto. Eu quero ver o que vocês estão fazendo de coisa divertida para amanhã. Ok? Então, quem tem projeto, baixa, muda, bota no e-mail, traga, me mostre. Sim. O que? Não precisa nada? Pois é. Quem não começar nada vai ter que trazer o Moodle. O Moodle tem umas questões que fizeram. Tem que ter umas questões, mas não tem que dar certo. Tem que ter questões de todas as atividades. Ele aí pode ser com o Moodle, né? Pode. De dois, de três, de dez, de cinquenta, faz diferença não. Agora você vai ser avaliado sozinho, você não vai apresentar na dupla. Apresentar sozinho. Exato. Normalmente, quando eu estou apresentando projeto, eu preciso saber o que é que você sabe fazer do que é que você não sabe. Isso é importante. Por exemplo, uma pergunta clássica vai ser assim. Tu sabe fazer de novo? Entendeu? Eu vou pegar um módulo ou uma função, aí eu vou apagar e eu pergunto, tu sabe fazer de novo? Porque se você fez uma vez, você sabe fazer de novo. Entendeu? A desvantagem da dupla é a possibilidade do auto-engano em que você vê o outro fazendo projeto e por isso você acha que sabe fazer. Então, eu quero saber de verdade o que foi que você escreveu sozinho. Não apenas mostrar o projeto pronto, isso é importante. Ok? Porque na dúvida, aí tem prova. Na dúvida tem prova. A prova não é uma coisa ruim, não é uma coisa chata. Se você fez exercício do mudo, você vai saber fazer. Não tem mágica, não. Vamos ver outras. Deixa eu separar aqui. Tchau, tchau.